Natália e Vitor, hoje nós estamos aqui para celebrar o amor. E existem diversas formas de tornar célebre essa dinâmica de vida que envolve as pessoas. E o casamento justamente é uma delas. E esse momento é propício para nós falarmos um dos segredos de um casamento duradouro. Chama-se humildade. Ser humilde é a base de todas as virtudes em um relacionamento amoroso. Repito, ser humilde é a base de todas as virtudes em um relacionamento amoroso. Eu tenho certeza que esse sentimento, a humildade, o ser humilde, foi que justamente uniu vocês dois. Quando perceberam que vocês precisavam um do outro para ser feliz. O amor, Vitor, ele tem esse tom pedagógico através da humildade. Quando a gente valoriza, Natália, cada olhar, o afeto, a importância das palavras, a valia do perdão, a oportunidade do abraço. A humildade é fundamental para quem ama. A humildade é fundamental para quem ama. Agora que nós sabemos que a humildade é a base deste relacionamento, tem um outro ponto muito importante da construção da vida de vocês, que fizeram sem sequer perceber. A simplicidade, Vitor. A simplicidade, Natália, eu classifico como a construção sobre a base sólida de um casamento que é a própria humildade. Agora existe algo que dá um brilho sobre tudo isso, que chama-se persistência. A persistência é acreditar que Deus está conosco, mesmo em meio de tantas dificuldades. E vocês foram persistentes. As maiores personalidades que passaram nesta vida, elas foram persistentes. A persistência é uma marca registrada da vida de vocês dois. E é engraçado, Natália, que a gente quase não consegue explicar o amor. Quase a gente não expressa essa força que nos domina. Porque o amor, Natália, ele pode nascer no trabalho, pode nascer num primeiro olhar, pode nascer tecido em uma longa amizade. Eu casei com a minha melhor amiga. Depois de anos, eu percebi que amava profundamente a minha esposa. O amor existe em muitas formas de ele se manifestar. Ele chegou na hora certa na vida de vocês dois. Muitos esperam, Natália, somente o aniversário do casamento para manifestar o amor. Façam do dia a dia a morada perfeita de um ser chamado felicidade. Vocês estão se casando, desejam prosperidade. Então, que a prosperidade vos encontre pelo caminho do casamento. Que os ventos desta vida sopram de uma forma tranquila em vossos campos. Que o sol do mundo brilhe leve em vossas faces. Que as águas desta chuva que a gente vê, que às vezes trazem tristezas, caiam de uma forma tranquila em vossas vidas. Lembrai-vos sempre de esquecer as tristezas, Natália, que vocês passaram. Mas lembrai-vos das alegrias do presente. Lembrai-vos de esquecer os amigos, Natália, que não foram tão amigos assim. Mas lembrai-vos daqueles que permaneceram fiéis. Que os verdadeiros amigos nunca saiam debaixo do vosso teto. Que os vizinhos vos respeitem. Que alguns problemas terminem hoje. Que o vosso bolso esteja pesado. E o vosso coração esteja leve. Que a boa sorte divina vos persiga todos os dias. E a cada dia, a cada noite que juntos estiverem, vocês tenham proteção contra o vento. Com o teto debaixo da chuva, bebidas quentes ao fogo. Que o sorriso de vocês, que é espontâneo, seja consolo para todos nós presentes. Que o vosso coração seja repleto de tudo quanto vocês desejam. E antes de nós voltarmos, Vítor, de onde nós nascemos, que Deus continue sustentando vocês dois na palma da mão. Sejam bem-vindos ao casamento. Obrigado. Obrigado.